Hoje nós vamos botar para testar a Haribots aqui, que era boa, ainda não lembro de uma mudada nela, trocou o tanque, algumas coisas, ela está aí ligada, a gente ainda não terminou algumas coisinhas, está fazendo, mas está dando uma rola nela para dar uma andada, olha o som dela, para quem é bom, vai escutar que está batendo aqui, mas é de propósito, o tio desmontou aqui, deixou um pouquinho frouxo para dar uma regulada no motor dela, ele manja dessas coisas, eu não manjo muito bem, faltou algumas coisinhas para terminar, mas nós ainda estamos botando para dar uma testada, o Gabriel e o Jumazinho estão nesse câmbio que nós fizemos com o meu pai, o Gabriel e o Jumazinho, o Jumazinho cai, estou errando os nomes deles, está bem sujo, porque aqui é roça, não liga não, vamos lá, esquentada na bicha, que é muito tempo parada, o tanque da Kansas, ainda estou dando acabamento dele, termo aí de arrumar, isso aí, bora lá, os meninos já bem acostumados a dar de moto, não tem problema, a gente vai devagarzinho também, não tem muito risco não, olha o quanto é giro dela, olha o quanto é giro dela, está só uma fumacinha, olha o quanto é giro dela, olha o quanto é gelada, olha o quanto é muitoosa, olha o quanto éapi, Vamos lá. 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 Vamos lá.